Olá amante dos animais! E quando você ouve que tamanho não é documento, essa frase se encaixa perfeitamente para o animalzinho que falarei hoje. Então vamos lá ao vídeo conhecer mais detalhes sobre esse incrível e destemido animal. Eu me chamo Daniel Queiroz e você está no canal Descobrindo Animais. A Marta é um animal que tem a aparência delicada e frágil, mas uma incrível caçadora, que tem a capacidade de caçar animais muito maiores em incríveis confrontos. Pertence à família dos Mustelide. Os animais dessa família geralmente são pequenos e ágeis. São encontrados em todos os continentes. As Martas são pequenas feras carnívoras e pertence à família dos Furões, Doninhas e outros. Há oito espécies de Martas e a mais conhecida é a Marta comum, com um corpo comprido e elegante, sendo um predador de várias espécies de animais, como pássaros, macacos, cerdos, esquilos e muitos outros. Esses animais se comunicam através de grunhidos e da urina onde demarcam seus territórios. Suas quatro patas curtas que são cobertas por pelos, o que lhes ajuda a se locomover com facilidade sobre a neve. Há cinco dedos com garras curvadas que podem se retrair, como fazem os felinos. As Martas amam subir em árvores e podem se mover facilmente entre os troncos, podendo saltar entre os galhos sem medo. O seu comprimento é de 34 a 57 centímetros. O seu rabo pode medir de 17 a 29 centímetros, dependendo da espécie. Encontra tudo o que necessita nas matas. Já que há uma grande lista de animais que entram na sua dieta, mas podem invadir galinheiros. Aqui vemos uma Marta atacando um cervo rato, que é uma das menores espécies de cervo do mundo. O cervo pensa que tem vantagem, mas o que parece uma brincadeira, vai terminar de uma maneira trágica para o cervo. O animal não percebeu que a Marta estava só buscando a oportunidade para dar a mordida mortal. Podem comer desde insetos, caracóis, pássaros. A sua dieta é muito variada. O seu olfato e a sua audição lhes ajudam nas caçadas. Mata as suas presas, mordendo a nuca e rompendo as vértebras do pescoço. Uma das suas presas favoritas são os esquilos. Inclusive, quando quer pegá-los, entra no zoco das árvores onde os esquilos se escondem. Ou perseguem os esquilos até que cometam um erro e sejam capturados. Para esse pequeno animal, a palavra limite é desconhecida. No período de reprodução, a Marta dá à luz, em média, de dois a três filhotes. E a sua gestação leva dois meses. Já foram numerosas na Europa, mas a caça desordenada por causa da sua pele diminuiu consideravelmente as populações de Martas. Esses animais são fáceis de serem capturados, pois são animais curiosos. Amante dos animais, nós ficamos por aqui e vamos nos encontrar nos próximos vídeos. Amante dos animais, nós ficamos por aqui e vamos nos encontrar nos próximos vídeos.